Eu posso dizer hoje, três anos e três meses depois de ter assumido o governo, que o pior ficou para trás. Mas tenho de lembrar que muito ainda há por ser feito. Agora que nós estamos tendo condição de iniciar alguns investimentos. Estou sendo responsável, quem tem acompanhado aí a pauta, sabe que nós estamos tendo manifestações, greves, etc. Mas eu fui muito claro, eu estou aqui para fazer o certo. Eu prefiro fazer o certo e perder a eleição do que fazer o errado e ganhar a eleição. Estamos concedendo os 10% de reajuste, inclusive na próxima folha. Isso foi decidido agora, vamos ter condição de já rodar essa folha de abril com esse reajuste. O próximo pagamento do funcionalismo público já vai estar incorporando esse reajuste de 10%. E Minas vai continuar avançando, porque o que nós fizemos vai continuar frutificando.